Decapa no marcado Vem, vem pular comigo Sede aí, vou atacar a granada Vai Ataca o negócio aí Ah, cuidado com o fundo lá Ai Lá no fundo eu tô dando cover Tem outra aí Tá querendo rushar Ruxando, rushando Puxa nada, mas eu não ruxa nunca 86 nele, 86 nele colado aqui Aqui é na escada aqui 192, 192 aqui em cima Tem escadinha aqui já Tem escada? Tem Curando 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 também Ai, mano Eu deitei um também Do chão Ah, mano CG, tropa Tá melhor eu tô não, mano É brincadeira Eu tô sem Juliane Fala Lucas, fala Rogério Fala vulgo Fala Vou te falar, mano Eu não presto para jogar de Caraca os quatro de mags7, mano Eu não presto para jogar de arma de SMG não, tropa Não dá, tropinha Não dá, mas SMG na minha mão Não dá dano, mano Eu dou capa de 40, dou tiro no peito de 6, mano. Não dá, velho. Amassou ou não? Amassou ou não, mano? Eu não joguei não nessa tropa. Eu, sinceramente, não joguei nada, mano. Eu não joguei nada. Agora eu assumo. Só faltava o meu, é, tropa. Reverb então de Jair, o som do Tony, o Adriano. Me deu. Ah, mano. Meu Deus do céu, valeu o que me ajudou. Ainda pensei em botar um gelo ali pra fechar o Ceará. Não, se eu tivesse de... Mano, se eu tivesse de 12, eu tinha pulado ali na mira, mano. E dado na cara do magão, mas... Tem 12, é osso, mano. Pô, mas vou te falar, é porque tá complicado, Renata. Hoje ainda não me adaptei, sem emulador também, sabia? Tô jogando o Bluestex 4. Ai, ai. Poxa vida, mano. Poderia ter jogado melhor, rapaziada. Eu dei... Ó, joguei uma granada, dei 100 em 2 que estavam na minha frente, mano. Se eu tivesse, talvez, colocado um gancho e subido lá no verde, eu teria matado uns dois pela parte de cima, tá ligado? Eu deveria ter jogado por cima, não sei, mano. Não joguei nada, tropinha, na real. Essa aqui pode botar na minha conta, mano. É verdade. Pode botar na conta do Motoka. O Motokinha vai pagar no débito, boy. No débito, boy. Renata, no time, Deus me livre, hein? Deus me livre, boy. Valeu, Alex. É, não é complicado, né, André? Ai, tropa. Ó, tomei 199 do Belzeira. E eu dando, deixa eu ver, dando causado. Ó lá, mano. Olha lá. Eu dei 199 de dano no Bel, Acácio. E dei 151 de dano no Ceará, tá vendo, tropa? Dei 200 de dano no Bel e 151 de dano no Ceará, mano. A minha parte eu fiz, tropa. Eu dei 146 no magão aqui, mano. Eu dei 199 no Bel e 150 no Ceará, mano. Double kill. Double kill. Double kill. Double kill. não tem que fazer alguma coisa em tropa não tem que acordar eu te acordei o principalmente mano como que vamos vamos cair no outro canto aqui em bermuda tropa ver se a gente pega um lutezinho mano o mata os caras e dá uma luteada se pá vamos fazer o seguinte melhor vamos jogar de token já que o já que o pacheco não tá aqui a gente precisa desse negócio para pegar a w e vamos botar token eu coloco o ar drop também fala mauro não não vou jogar de token mesmo mano jogar de token para cair no área azul da vida porque não rola não precisa de troca de troca não para pegar o pacheco e a lá mano os caras todos jogando de 12 mano e aí tá magão que não eita magão porra magão tá eu magão também não tá essas coisas não viu mano falar para você e magão também hoje não tá no dia não viu minha tropa e hoje o ceará tá jogando mano o ceará já deu dois capas já o ceará e eita 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 o e aí o cara deu vinha com zero criou trova que o cara deu banho com zero que o mano fala Marcelo em pleno 2022 em pleno 2022 ano da tecnologia o ano do xp duelo na Copa do Mundo e o amigo da boia com zero que o E aí ai 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 e onde é essa meu irmão que viajando fala Jeff fala todos eu falo louca fala Pedro rapaz não tem condição não meu irmão zero que o Yumbu e aí não dá não aí aí não não dá magão deixa eu falar com magão bora lá e magão na outra na outra boi não deu para pular na área azul não agora e meu amigo e você a gente resolve essa parada agora peraí vou relogar não você não meu amigo deu bugou aqui eu não não deu para se grudar mano perguntei o chat eu não sei agora vamos resolver a parada mas eu tá com medo porra a mãe você fica pra cima da gente rapaz cadê chama aí mano peraí já tô chegando tá chegando tá chegando você freia meu amigo magão quem era que tava freada ali em cima ali na plataforma magão é o que quero que tá feado em cima da plataforma ali eu tô sem mira hoje mano aonde na plataforma ali meu irmão e agora vou falar para você mano me chamar me chamar eu não mato mais ninguém na na Granada não mano não mato não dei 199 no Bel de Granada 151 no Ceará e não mata mano puta merda mano ficou 40 foi Bel aquele aquele livrinho da 30 de vida a mais né é mano ah eu vi eu pensei isso o outro amigo Ei se me botar o Luqueta ninguém para o homem não me vamos ganhar confiança mano esses dias alguém tava de Luqueta mano ou tava com um dia assim porque eu dei mano era o meu amigo se botar o Luqueta no motor como recuperar confiança mesmo 50 de vida ali é de coração mesmo ela eu não sei porque tiraram o Luqueta é o Magão aí Magão apanhou só do meu Luqueta aí fica né foi Magão oi no dia da regra do NFA é que não ficou igual né pelo amor de Deus quem que tá faltando aí é o Magão aí tá valendo o Luqueta de novelo não não tá valendo não rapaz só pode mexer quando acaba semana eu não tenho problema nenhum em voltar o Luqueta é roubar demais o Luqueta mano na bala não tá eu tô aguentando é só vai chama aí meu amigo não é é liberado não não e aí então acho que não vale quantos pontos galera a gente tá 50 pontos atrás do time do Magão tropa ou ela o Rafael o Rafael pode aqui né tá liberado aqui mano a galera não usa porque tá todo mundo de capela praticamente eu acho que pode pegar o da Gol viu eu vou embora galera agora de verdade mano me convocar o pai pare azul lá que a vocês vão comigo não deixar o homem só e eu vou embora vocês vão aí esqueci de botar o torre mano e vai tomar sua de chibata deixa eu falar com o cara lá para não dizer que é covarde olhe meu segurança já disse que não vai me abandonar na área azul sozinho não então mas não pode levar um viu e eu mato os dois não é dois ó é hora é né pronto fala Matheus fala Adriano eu sou do Brasil mano eu sou do Brasil tropa vocês moram em qual cidade mano do mundo deixa o likezão Eita Diego apeludo tropa o Diego apeludo mano o bigode mais gostoso do Face deu um gank para uma toca mano manda GG aí tropinha galera do apeludo tamo junto hein faz tempo que a zona azul não cai em mil hein E aí E aí até agora agora pra o E aí tem que dar uma boa essa mesmo mano porém você a casa e o resto vai lá para mim para mim beleza E aí o sacado para eles aí ó você tá cacau e agora descrever isso E aí E aí E aí oi e dá para direto será e-o e-o e-o- e-o 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 e morrem-o-a-to-o morrendo nada mano morrer aí morremos nada são dois quadros aqui ou são só squad é um só a casa eu confio em você morrer eu peguei a mano já sabe já tava no coração mano tá ligado onde a 10 para rive já não não mas deixa você é melhor estava no coração para não gastar moeda eu tava aí logo se tiver 300 moedas aqui ó só vão aqui ó e a bb sabe Diego sabe Bruno Campos o cara do coração já que eu faço aí ó aí mesmo o Paulo Matheus fala Chico fala joice boa noite sala galera da Turquia tropa não conheço nenhum outro país tem alguém aqui no chat que já é conhecer outro país mano ou não ou vocês são tudo do Brasil mano assim só conhecer o Brasil posso me botar a sua mano eu quero dar bala tropinha a gente tem que aproveitar se virar para entrosar mano e hoje já é sexta também tá ligado é sexta para chequeir no tal a gente vai jogar leve mano a gente vai jogar para dar bala nos caras né e quantas moedinhas vocês meus povos 300 ainda dá para comprar gelo a coisa linda eu vou que ela em Capitão hein e não é não pior que não Jeff aí não tem o que fazer não mano os cara pegar o ar mas gente não tá ligado infelizmente não tem o que fazer maninho e os cara pegar armamento galera vocês vão voltar a cena por aqui por favor e se puder um Paraguai França Rússia já fui legal mano eu nunca saí do Brasil mano a real acho que eu nunca saí do Nordeste mano e falar para tu o talquinha precisa de experiências internacionais o Brasil rapaziada e quando eu tiver juntado uma grana família que me estabilizar financeiramente melhor aí a gente vai dar uma viajada aí mano vou fazer live de outros países tá ligado o poderão e qual o nome daquele país que os homens é tudo bonito igual motor é verdade é o motocalândia que eu cheguei é bonito um bora bora cheiquinho ó vi eu vi que o homem chegou agora o vídeo já bota os apelite cheiquinho ó e onde é ele tem gosto da intimidade viu ele tem aí rapaz eu achei que não tá aqui ele fica todo será leve né mano deixa eu achei que voltar seus cachorros e você é um cachorro ele gosta de ser chamada de cachorra casa aqui onde ele eu ia deitar um aí ele gosta ó pia quem acha que ele gosta de ser chamada de cachorro é dejeitinho digital aí rapaziada é uma uia meu irmão chega fica todo todo muito brinca meu amor todo doido né pai dos calangos me respeita mano e fala joab é mano cadê o acato irmão pelo amor de Deus da casa e bora eu vou direto para a loja para minhas coisas tem cara aí onde eu morro aí que eu já tava aqui briga briga com eles na casa briga não briga com eles e ganha então o latim é isso é bom aí logo aí tava de salva caramba me chamou de boteco na cara aí aí confia no squad em mano o cara brinca eu não vou ter nada capital lá teve sim que é isso que é isso a 10 da mesa baratinada para o lado do vídeo viu eu vou fazer isso troco eu vou conhecer primeiro brasil mancelo depois outros países lá não mano você não disse que é desbaratina para o lado dos caras aí agora ele quer vir atirar agora que eu tô correndo ele não quer vir para cima eu virava e dava na cara dele meu amigo só se eu ruxa lá na casa era uma 12 nova todo dinheiro para salvar ainda viu eu também tenho agora ele tá vindo lá na cara dele a casa e em pleno 2022 o ano da tecnologia tem mais set eu quero mano e aí 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 e esse namoro com esse cara aí o ruxo no ruxo meu amigo boa e isso maravilhoso daí tem outro não leva esquadro de todo para a gente visual e no chat lá mano toda vez encher no saco da gente mano seguiu a página e aí dá deita dois finalizou o seu e aí o tal é o o oi e meu doutor não tem não não é que sim Galera, quem confia no Akashis, digita um aí, mano Deixamos o Megazord Veio só os Polerang pra cá Veio só os Polerang Deitou três, pronto, falta só um O quarto, mano, quem leva três, leva quatro, mano Eita, aí não dá Finalizou o terceiro, você? Não Boa, cara, se você queima, cai lá, se quiser cair lá, dá pra salvar de novo ainda, se você mora Aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oxi, até chegar lá, o que? Tá com medo? Aí, arregou Ih, arregou, menino Dá um carro Aqui, 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 ó Aqui, ó, carro aqui, ainda vou com você Me dê, me dê, me dê aí, a Magseta aí Que ele vai voltar com segurança Tá na lojinha, tá na lojinha Me dê aí, me dê a Magseta aí Tá na lojinha, ô, na lojinha não Não, no baúzinho aí, ó Pra abrir aí Bora, e você de carro Ainda vai levar uma arma, ó Cadê a Magseta? Tem Magseta aqui não, mano Tem Dei a Magseta aí, toma dozona Bora Toma gelo aí, toma gelo aí Toma dois quito aí Eita, dei tudo meus quito Tudo em pra tu Vai Vamos voltar lá Yeah Quem leva três, leva de quatro Que onda é essa, boy? Que conversa é essa, mano? É, esses caras tão disparate De nada Teve uma noina Ixi aqui Em pleno 2022 O ano da tecnologia Opa Tá na ponte Tem um na ponte, mano Tiago Silva seguiu a página Imaginar Eu já ponte Tá atirando ele de costa aí Tá mirando em mim Óbvio morrinho pra pegar ele Tem que ser agora Não, não dá Não, ele tá Consegue não Vou morrer aqui Tá no gelo aí Tá no gelo aí O acaso você vai ver o meu skate e tudo, mano Quebra, quebra o gelo dele Boa Tem um aqui, ó Tem um aqui Eu tô sem quito Tem saldo aqui Nossa, ela tá aqui, mano Que cura, chefe Chega no ponto Tá Consegue vir o... Não, ele tá no morrão, o... 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 Acasas É isso, sua voz tá baixa, mano Tem da... Da onde a gente veio, ouvinte Eu consigo passar aqui De... Ô, toma o tiro da ponte Deixa eu ver Da ponte Consegue vir pra nós Vem, vem, vem Passa em gelo, hein Vem, vem, vem Vem, vem, vem Rapaz, quase que deu ruim pra mim Ah, não morreu Outro time, outro time Tem morrão, tem morrão, o tirolesa Outro time Tem ponte, tem ponte também Outro time Já recua, vai Volta pra capitão Eu tenho dinheiro pra salvar o Acasas Tenho três já Tem uma lojinha, queratão Volta lá Quem puder abrir loja Não abre loja, não Tá do Blastake 5 Dá pros meninos que eles... Me dá gelo e quita aí, mano Ó, eu joguei as moedas Salva o Acasas lá Vou salvar lá Mas tem um cara aqui, pô É pelo aqui, ó João, meu Deus, você viu a página Não, eu acho Tá precisando de kit, Vitinho Não, que mentira, cara Tem direito Direito, já, direito, direito Ponte, tem, ponte Tem kit não, Vitinho Zero kit Zero kit Então vem pra cá, vem pra cá, então Aqui, ó, tem, tem, tem Pra cá Ficou, vem pra cá, boa Aqui, como é comigo, chá Vamos pegar esse coxa, vem aí, vem cá 3, 2, 1 Deve ter cara aqui no gelo aí, cuidado Tem ponte, ponte Tem cara nesse gelo aí, Vitinho? Ponte Ou é do outro lado da ponte, é ponte ou é embaixo da ponte? É embaixo da ponte É embaixo da ponte Pra ver se não tem um time lá É, mano, morra lá Tem, tem, tem Vamos voltar, vamos Vamos voltar lá pra Kera, relaxa, relaxa Não dá pra voltar lá não, mas não tá lá Tomando muito Tomei no pé, tomei no pé Tomei no pé Tomei no pé daí, viu? Já tem uns quadros subindo aí, mano Ruxa nesse da frente aí, pra sair daí Tá, aqui eu quase derrubo o marcado É, já tá levando o coxa, já, já Valeu, valeu, valeu Valeu, jogou muito, mano Aí foi Sandu, mas não atrás Calma Fala, Chico, maravilhoso Fala, Giovanni Fala, Motoka Fala, Lucas Fala, Henrique Fala, Odete Eita, aí Aí pra amassado, mano Deixa eu deixar o like Para os caras Opa, aqui é o pai do Nobru Tô na conta da minha esposa Eita, Nobruzeira Belhão Fala, Rujivon Amassado Não sei, mano Jogamos bem, tropa A gente fez o que podia fazer, mano Bora, 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 bora Rapaz, agora hoje Só quem ganhar o magão é, mano Porra Magão tá de sacanagem hoje, rapaziada Não quer deixar ninguém ganhar, não, é? Comprou o joguinho? Quem tá jogando aqui é o magão, né, tropa O magão é o uma aqui hoje O magão vai morrer aqui O magão é inteligente demais E eu morri no lugar, mano Tô dizendo hoje O magão tá meio desbaratinado Hoje, tropinha Já era, mano Será que é a boia do time do magão de novo? Quem acha que o magão leva mais uma família Digita um aí, mano Quem acha que o magão não leva Digita dois Quem acha que o magão vai levar Digita um Eita, menino Eita, menino Eita Eita Levaram 6, 12 É Agora Agora 2, 4, 6 6, 6, 6 Qzinha Tá bom 6 kills Sem lugar Bora Valeu, Baldi Valeu, Rosiano Tá faltando buia da gente Não tá não, rapaziada Tá faltando o nosso, mano Tá faltando o nosso, minha tropa Tá faltando o nosso buia, rapaziada Na moral, mano Valeu, Samara Valeu, Ana Beatriz Valeu, Érica Maravilhosa Valeu, Rosiano Valeu, José Tropinha Vou pedir pra todo mundo que tá na live, tropa Peraí, peraí Galera Vou pedir pra todo mundo que tá na live, família Pra fazer a boa Todo mundo que tá na live, ó Ó Todo mundo que tá na live do Motoka Aperta nessas estrelinhas aqui, ó Vai aparecer a opção resgatar de graça Não custa nada, mano Manda pra nós Só quem tá no celular, beleza? Domingo, pode ficar tranquilo Que a gente não vai nem jogar Pra vocês pelo menos fazer um buia O que foi, domingo? Domingo, você ainda vai jogar, não? Não, né? Pelo menos pra vocês dar um buia, né? Não, mas você não vai jogar mesmo, não? Não, mas é sério Você não vai jogar, não? Por quê? Chama aí, tropa, pra sala Tem campeonato grande, é? Ai, ai Não, não Estamos brincando Ah, tá, mano Hoje é a gente, só pausa E o que a gente vira, mano A gente tá 60 pontos atrás de vocês só, mano Com certeza 60 pontos, mano Dá um vacilo aí que vocês entram, pôr Boa troca Pede estrela, pede estrela, tropa Desde que você entrou nesse time Nunca mais você ganhou nada, mano Magão, mas é o tempo de adaptação, Magão Pra gente ganhar a primeira vez Foi um mês Foi um mês Foi um mês, Magão Pra gente dar o primeiro, mano Faz mais Faz mais de um mês Não, essa é a terceira semana que a gente tá jogando, mano E a terceira semana Não Sempre dá um problema Essa é a terceira semana que a gente tá jogando Eu, Pacheco e os amigos A Eva, Eva, Iba, e a casa? O Pacheco não joga O Moutouca não joga O Moutouca fica doente O eu fico doente O outro não joga Não, não, não Não vem com desculpinha, não Aê, a casa Dá, boa, a casa Pergunta aí Olha esses caras, mano Ontem ou antes de ontem Que eu joguei só quatro ketas Eu acho que foi que eu saí E aí Magão, usa a influência lá, mano, para o dos amigos que você tem, mano, para passar as contas para mim, pô. Eu ganhei isso em você, só de M500, quer ir? Aí eu não jogo o X-O, meu lindo. Ei, ei, Akássir, não. Magão, fala com os caras lá, mano, para deixar uma conta para eu criar essa linha na hora certa, mano. Eu já até briguei com o Elo já por causa disso, mano. Já xinguei o Elo e tudo. E o Reguinho, não desenrola não, mano? O Reguinho, não. Mas eu falei que ele sou desse. Por quê? O Reguinho é capaz do Reguinho até parar de jogar também, o X-Cain, né, pô? Por quê? Ele não só brigando. Cai mesmo, pô? É. Ih, rapaz. Não precisa jogar com o Elo, mano. Ela é boteco. Deixa lá, deixa lá, daqui a pouco eu volto aí. Se é o Manoelo de boteco, esse Magão não vale nada, né, tropa? Salve, vim pelo Vitinho. Valeu, tropinha do Vitinho. Maravilhoso. Bora. Ei, é mesmo esquema, hein? Vocês vão cair... Se a gente vai ter... Vai pular Brasília. Se não cair ninguém Brasília, vocês vão lootear. Vai eu e o Segurança lá, hein, mano. Beleza? Pode ser? Vai, Brasília. Se tiver alguém... Se não tiver, fala. Tem alguém Brasília? Tem. Tem? Tem. Vamos embora. Tem um time nem... Tem um time na parte de cima. Eu vou cair colado nele, meu amigo. Aqui vai ser bala até amanhã, viu? É se ele pegar uma arma minha, meu amigo. Eu vou arrancar a arma com os dentes, meu amigo. Vou pegar a arma, vou subir pra jogar com o Plin. Aqui quem pegar a arma primeiro vai fazer a boa, viu? Tem arma já. Deitei dois. Caraca, mano. Subiu os vasos. Caramba... Deitei dois, rapaz. Tem moeda não? Não é, não é, mano. Tem moeda. Passava, hein? Ele salva tanto. Eles estão em cima. Eles são boteco, mano. É da PX. Cadê meu time? Troca. Faltou só meu time, mano. Só salva aí. É que não deu tempo. 300 moedas, mano. Pô. Pronto, vai lá, Vitinho. Vai lá, vai lá. Deixa esses caras jogarem, não, Vitinho. Pode subir a casa. Ele não tá falando pra você, não. Vou comprar, vou comprar. É o time de boteco, mano. PX. Eu deitei dois, mano. Só na cara. Motão que o Magão e o Juntos dá certo. Não, a gente jogava bem, mano. Só não gostava porque ele reclamava muito o Magão. E a galera lá. E não tava valendo a pena financeiramente pra mim, tá ligado? Mas diminuindo as reclamações. E ganhando um pirão, eu jogava na boa. E aí? Tô vendo com o Vitinho. Calma, calma, Vitinho. Relaxa. Deixou pra cá. Boa. O Vitinho deitou um. Tem um vindo atrás da casa branca agora, mano. Tem um atrás da casa branca agora. Nossa, eu disse que o voador por aqui, mano. Esp対 só do cliente agora, mano. Relaxa. Fulou, pulou, mano. Abre osremlinLIPS, boa página. Tô sem baba. Ate um segundo piorama. Por favor. Gente, tá ditinho, tem tive. Ó mais um. Entrou de novo. Vem, Ofram. Ótary, veurem. A R$ 2,9 aí já perdeu. E aí o motor que é beitado mano cadê ele tá levando de onde eu tô de boa quem é que tá levando bala o moto que é beitado mano eu quero só bala de doce você achar o moto que é meio beitado Romano toquinha foi para lá fingiu que salvou saiu correndo menino e os caras no meio da peste essa mesmo tem que tem que respeitar o moto que essa mano ninguém nesse x-treino na real mano ninguém você tem que falar com eles não comigo ninguém nesse x-treino ruxa em mim sozinho mas ninguém pode ver qualquer time aí mano ninguém ruxa em mim sozinho mas ninguém eu ruxava tu ruxava cara tu não só ruxava com o da planta mano é o cara qualquer um os caras ficar até bravo às vezes tá ligado eu eu sou o cara desbaratado eu sou eu sou o homem meu amigo ruxa aqui é o segurança hoje tu ruxava nada meu irmão puxava puxar não tá não tá bom tá deixei lá achando que tá fácil e botão é esse cara tão desbaratado até meu time dizendo que ruxa em mim mano vamos fazer uma salinha um v3 hoje o amigo um vai três vamos ver se você não tem mais um chamei o nome o capacete aqui hora tem munição entendeu você tem que falar com os caras se você falou que no whatsapp com o magão se ele te respondeu que falou que vai colocar você para jogar mas tem 12 nova aqui tá em cima dessa casa eu não sou organizador do x-treino na nossa eu vou mandar os organizadores vai pegar a vitinha já entendi que viagem é quando tá faltando um tipo quando ele libera para lá e quando ele libera para lá e eu chamo libera sem aí de boa vou colocar o seu time para jogar lá não tem como não você tem aí você tem que ver com o elo ou com o magão sei lá como toca não é só passa a lixa só passa a lixa não quero negócio de então não sobrar por moto ainda mano é não Deus me livre eu não sou um cara que gosta assim eu gosto de pegar as atribuições que eu vou seguir né mano então deixa de boa mesmo acho que cada vez é você gosta de pegar onde mano o chique onde é essa cara só ele saca mano dá um bando a casa daí mano cada um tem um defeito vitinho ele fica muxo quando o Pacheco tá aqui hoje que eu achei que não tá ele tá todo serelepe quando o Pacheco tá ele fica igual aquele povo que namora uns 10 anos aí quando a namorada tá junto fica todo estranho é o vitinho pronto o vitinho quando Pacheco tá aqui ele nem nem fala eu não é a casa nem fala aí quando o Pacheco não tem é todo sorridente é todo sorrisinho não sei qual é dele não aí o o charquinho é novato né o charquinho novato o Pacheco o a casa é o afobado né mano e o motor que é o perfeito né hora tem máquina aqui ó não tô de bota de babau eu sou o e errado meu amigo eu sou que não eu não erra é uma vitinho ele é o ruxa ali bora cair bora joga 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 e os caras tão salvando ali aí e rapaz magão morrendo vamos lá mano vamos para lá e para foi na área azul ali hein eu vou dar uma beiradinha de gás aqui pela esquerda troca e a bola de gel aqui na caixinha o toque ao sócio para sala de gelo eu quero mano tô indo na caixinha tá eu tenho dinheiro para comprar para mim tá solta eu comprei valeu Júnior valeu Oscar galera batemos 800 like a meta são mil likezinho ajuda nós deixa o like faz a tá boa ajuda o homem o cara da loja do motoqueiro melhor do direito direito aqui a cidade de 10 eu tô com sete mano eu tô com certeza mano e aí 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 eu vou botar a cara lá de novo já estão levando dele já estão corretão trocando com quatro quatro também eu vou pegar logo da direita que é joga pegando da direita né moro embora e eu venho aqui ó a minha a minha marcar de virar onde marcado é na hora de certeza certeza quebra o gelo dele deve estar levando costas mas tinha dois na esquerda tá ainda cuidado para não levar da esquerda mano pode continuar tirando lá já tem um e aí já tem um aqui tá já ó vamos ver comigo nessa aqui tá sem nada tá sem nada pode jogar também costa me costa da esquerda troca já foi deve estar salvando lá dentro do coração ali mano e o cara daqui de baixo mataram não não tem um cara atrás do gelo aqui tá na minha direita um tiro aí um tiro não só deu um tiro nele mano relaxa relaxa joga aqui joga de boa joga fácil joga fácil do mundo a tropinha pelo amor de Deus mano eu sei mano mas porra não volta casa 2x1 mano pula nessa porra desse gelo mano eu não pulei pula comigo cara que bobeira a gente jogou tão bem no começo mais difícil a gente acertou e o mais fácil a gente erra mano e um cara tá atrás de gelo a gente não quebra gelo não mano é 3 e 1 a gente pula assim não tem um morrer o outro trade agora já era mano agora a gente tá todo cagado de louco o dinheiro eu não tenho dinheiro não a casa o medo da porra foi esse mano jogamos certinho derrubaram uns quatro caras ali tropa a minha sorte 18 bala já é de dois da direita aí você derrubaram algum escuta de 200 e poucas balas tá com 18 acertei muito tiro nos caras e é exatamente não é para apavorar não mano é um cara atrás do gelo pulei pula comigo mano e esquece ainda foi aí eu ainda ruxaram da direita né vitinho tu que disse não mano vamos jogar no lado da esquerda não é o jogo game morri e aí não tem condição não mano é treino é treino e em trailer o que eu cair trailer na trilha não dá não tá certo não dá né cai para cima do treino perto do treino pelo menos tá vou cair na eu caindo aqui no celeiro mano e na casa de manter aqui mano tem nenhum real para comprar de pão aqui mano tem nenhum real para comprar de pão nessa casa aqui mano amados aqui seguiu a página para jogar dia 180 não vou ficar sem arma da arma de ar da bala e eu não tenho nada mano eu falei alguém tem droga tropa eu tô de um eu vou para cá ficar aqui é ficar aqui tá de madeira tá safe aqui vem e alguém tem bala de pistola da bala de pistola aí tá com alguma arma vitinho já da bola de pistola aí tô eu vou fora eu tô com minha pistolona mano bolada aqui tem que ter cinco aqui na casa não não quero ir para aí não quero ir para aqui que é que tá sei não que tá feito um pequeno não te relaxa tudo duas pistolas mano e você sabe que duas pistolas homem é meio desbaratinado né oi 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 aoundop e www atributado pô com atributo ela acho assim que vai por00i unfortunate a casa deixando isso porda agora dá ao que não 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 relaxa fruitful não só com os 7 o cara no Face aí oi 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 eu vou mostrar como é que se faz um suporte de verdade tem ofensas aí os amigos não, 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 não vem pra cá, vem pra cá, tropinha joga aí tá na pedra dá uma recuadinha, dá uma recuada pra trás da casa, deixa eles de puxar isso se quiser ficar aí atrás da casa, pode ficar você ficou sozinho, Shaq tem cara na direita também, tá? quando eles avançarem, toma eles eu tô de alfa, sabe como de alfa é desbaratinado, né? marca aí, vitor, marca aí sabe como aqui, de alfa não erra, né bala, mano vai de suporte hoje, vocês acham bom, tropeu, testa eu tô de suporte não, meu amigo, eu era o melhor alpinista do face, pô, respeito homem vou dar cover com o moleque aqui, mano tá safe já tá rushando aí, ou é rushando? eu vi clicker keeper mano, é costa depois ele entrou na casa, a casa tá safe ainda tem aquela pedra lá ainda, mano, o cara tá lá, certeza? tem, tem na esquerda aqui tô cravado nele já tinha morrido tem capom da pedra ali tem negócio na pedra da direita aqui ele abriu na esquerda consegue passar pra cá não, né, Shaq? não tá dentro da casa, Shaq, dentro da casa pulou janela pulou pra dentro de novo vou deixar o botão pra mim só deixar, esse aqui não sai daqui vivo não, viu tá jogando granada no corpo do Shark, hein, inteligente, viu vai não morre, troca morri aqui, morri aqui, morri aqui passou, passou e mataram ele só pra salvar a casa só pra aqui a casa passou dois pra esquerda e o de trás morreu, tá? e o de trás morreu, relaxa cara, pedra ainda tá pedra lá, cara aqui eu tô safe, quiser ir lá 150 o rush era aí, ó o rush era aí, ó tomei na cara cara, relaxa, to safe tem que, tem que, tem que, tem ainda não, jurado vou jogar com outro lá é aí é fiaz é, caí na zona, mano eu ia passar e tu me esbarrou em mim, mano tu acredita? ah, tô me entrando a caixis a caixis é o nome dele valeu, pro segundo lugar maxada dois mal minha três, seis, set, que o segundo lugar valeu, mano a caixis é o nome dele embora valeu segundo lugarzinho eu vou fazer o suporte insano agora respeito, homem vou botar o Rafael aqui bolado a área azul, hein, minha tropa agora bota token vamos jogar na manha cadê o token ih, não tem não tem, não tem aqui bora bota token aí todo mundo, rapaziada joga joga da wm, vou jogar da wm, mano só na cara ou suporte, a lenda galera, quem lembra do motoka suporte digita um aí no chat, mano só quem era das antigas vixi, mano só quem era das antigas que lembra do motoka suporte, mano faz tempo, hein é, mano faz um ano, eu acho, já motoka jogava de suporte todo dia, motoka eu jogava 16 horas por dia todo dia, mano duas a w eu também eu fazia 15 horas de live eu tava jogando só de alpe era x-treino era diário, campeonato daí depois que eu fui jogar quando eu comecei a jogar com a T-Squad eu mudei pra rush né, eu sem colete, sem capa só com o som e os caras me zoando você tá vendo, Odete, como é que é, mano você dedica ao time e o time não valoriza você, Odete tá ligado eu sem colete, sem capa, mano é, mano é, mano, semana eu não tinha nem a vergonha na cara se eu disser que eu tenha vergonha na cara eu tô mentindo, mano e vocês me julgando, mano em pleno 2022 o ano da tecnologia eu vou ser nessa, mano bora 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 ah, foi mal minha fala, Jeffinho, maravilhoso fala, Lucas, Alantano, fala Miguel, fala de ouro fala, Joab, Fernando fala, Gilson fiquei muito tempo lá com aquele cara na casa, mano oi oi oi, oi, Itachi não vai jogar suporte, Max é, pode ser não vai jogar de AW e o Marm de Rush ou a WM24 a WM24 é suporte é lau, lau o cara passando, meu amigo o cara passando é só instalado aí, prepara o pulmão viu que o motoca de Alpa é meio desbaratinado é ou não é, rapaziada bora 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 valeu Silas vlogs valeu Gilson valeu Janaílma valeu Matheus valeu Andrade bota tela grande não valeu Anderson tropinha tela grande só semana que vem beleza ou mais pra lá ainda tropa relaxa o coração aí, mano ia dormir mas suporte tem que ver pois veja que você vai ver o que é um desbaratinado sério mesmo Jeffinho valeu maravilhoso boa noite o motoca os caras tá te zoando aqui falando que você não sabe jogar de Alpe não sei meu amigo se eu jogar de duas Alpes aqui fizer menos de 5 quilos pode me tirar do time meu amigo pode me tirar do time mano eu aposto com quem quiser ir no spot de um seu chat tá eu e ele de Alpes valendo mano bora tem um sal hein brincadeira brincadeira oi tacho esse Antônio aí mano ora oi tacho os caras aqui matou falou que você vai jogar de suporte de MagSets esse cara brinca cara dizendo que na Alpe eu demoro a atirar e quem é que atira rápido de Alpe hoje em dia tem sim dele beleza total Deus fala jogue mais suave senão vai ser denunciado eu sei mano mas relaxa vai dar certo cuidado aí motoca vai ativar o famoso relaxa aqui quando começar a voar aqui nesses treinos diga nada quando começar a voar aqui pegar esse bagulho tá ligado ativar mata o time inteiro do magão daí se mata tá ligado daí você vai e aí o cara começa a voar essa mesmo enche muito o saco do motoca não minha tropa começar a voar aqui eu não diga nada viu é exatamente eu concordo mano acabei de falar com o motoca também ele é dois anos pra dar um tiro esse cara tá te caguetando a voar e aí é pedrinho do açougue mano pelo amor deus bora prepara aí prepara o que é todo mundo aqui mano bota as barras na mão do homem tá melhor tô mano calma bate só no toque calma calma já quer duas que onda é essa meu irmão bora vintinho bora vintinho não ah o vintinho tá de sacanagem mano o vintinho tá jogando pago ah vai se ferrar vintinho porra o vintinho tá jogando pros caras mano o vintinho é alemão mano porra vou morrer mano vou morrer porque porque o vintinho é um desgraçado mano ficou minguissando no ar mano morri mano já morri já como é que eu jogo mano aí eu já morri já mano ai cara esses caras foda tem o marco vem não tem não vai que é a cala ai tem dois na nossa direita vintinho eu tô sem ar pra mim puxa a caça não ih tô roxando cara lascou jogaram pra você mato um deve ter mais eu só vi um passando eu pego ele aqui tem um em cima onde você matoca em cima aham e tem um ali tem um tem que passar aqui tem um matoca um tiro ficou magno mano ah mano por que o acaso está no senolo porra caças porque esses pulos tudo errado que tudo errado a casa separado você está separado mano e só quem caiu errado foi eu bicho ah mano aí não pode não é isso que não pode mano aí não dá não mano tem que jogar junto pô e vai sei lá tipo a gente ia matar desse cara tudo mano começa não não é sério caso com certeza mano você faz diferença mano ou você acha que é um pedaço de esterco mano é você vai pular essa janela que você é um ladrão é eu tô pulando pra ver se tem cara você pode pode lá no coração tem não tô vendo aqui no meu radar raio laser agora é salva pede por favor agora demora demais atirar agora pronto é o fiscal de gatilho você demora tirar isso é uma lenda mano tchau certo não mano a gente combina uma cal porra se a gente combina uma cal pra cair em x é pra cair em x não é pra cair y não tá ligado cal é cal mano não interessa se vai dar merda se vai dar bom é pra todo mundo cair junto mano se tivesse os quatro juntos mas não tinha morrido ou vocês não viu os dois capas que eu dê diminuir use nele é é ninguém aqui prisão em mano pode vir aqui vem em pleno 2022 ano da tecnologia vocês fazendo uma mano isso é coisa de como é como é que aquele bicho fala mano tem cara que ai me viu não vem 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 não mas não lutearam desse lado não pode vir acho que ele me vir não mano em pleno 2022 ano da tecnologia vocês estão sem arma mano questão de sacanagem eu vou pegar esse cara vindo de bocão aqui vem os cara tá falando pra trocar seu nome pra chorão motoco não você sabe quem é chorão você espanha chorão 6 6 6 acabei 1 tô indo motoco preciso chorar pra falar que não tava perto de 2 quase 12 acabei 1 já mais 0 gelo 0 5 pega aqui gelo alguém me acorde pelo amor de deus acertar em cima da torre é claro não é bicho corre tem três caras durados na casa ali mano se eu tivesse com o ganchinho eu tava lá já tá um passou pro meio lá um atrás da um lá no meio dos verde e um ali boa morreu aqui já tá tem um lá no verde e tem um ali a panela aqui ó entrou aqui nesse amarelinho debaixo aí tomou capa pode ir pode ir tomou 76 tomou 76 de cá pode ir jose paulo da silva seguiu a página cadê o outro vou estar por aqui peraí a caça o outro ele salvou cara e aqui ó na tendinha aqui ó na tendinha aqui ó ó viu na direita aí passando aberto pronto é isso né respeito homem pô aqui é o bonde o bonde do motor cabelho do mundo tá ligado hum hum olha tem a cabeça grande viu mas pelo amor de deus mano me compara não porra bora aí ó segue a caldo homem acaso tá vendo aí acaso você é em prisão não tem ninguém tá vendo aí porra eu confio não quando eu falo dá certo é só seguir mano agora se não segue eu cheguei aqui ele tava lá em cima do ator é deitei o meu e corri de três aqui bolado meu amigo isso não vale nada não é mano porra eu tô valendo nada mano em pleno 2022 mano aí não tô valendo nada ó tem atiradeira aqui hein tá de carapina joga de Thompson na real tem gancho aqui também com 10 bala gancho aqui nesse luto aqui da escada dessa casa aqui dentro da casa assim que só mais casa exatamente bonde do ovo mexeu tá feito deixa o like evite me dá me dá dinheiro aí oi tudo esse seu me pega aqui cacete me tem da moeda de graça não é mano que pega pegada peguei tem moeda aí aqui também desbaratinado ali mano pega aqui não peguei aqui já muito obrigado obrigado bora o melhor do mundo bora no último toque salve salve cadê a tem coragem não tô indo aí mano deixa pra mim aí na moral da espuma aí pô perecedor quase matei sozinho onde 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 só vi vocês tem cara vamos pra lá então bora mano boa noite boa noite andré boa noite tito boa noite kwan vi tenta gaiato hoje claro mano tá seu pacheco fica todo ser alep quando pacheco sai daqui chega aqui ele fica toda multa logo microfone eu não diga nada eu não diga nada eu não sei não o que tem que pacheco aí que é essa galinhagem mano o ventinho só abre a boca quando tá sem um pacheco mano fora eu tô vendo posso pular em cima da casa pode deitei um outro aí aqui 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 comigo vou correr mais vocês salga é isso agora eu quero ver pega pega dá pode pegar dá 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 que eu tô inspirado mano agora que eu tô dando bala porra agora que eu tô inspirado eu quero bala de 12 hein mano se não me der bala de 12 vamos ter um problema hein bala de 12 mano eu vou comprar bala de 12 no gás aí olha pra mim aí mano e eu paguei já pegou a db pegou a db pacheco pessoalmente ainda não é só tete boy não vou pegar mais forte não agora que eu tô desbaratinando no rusk é que eu vá pro suporte vou porra aqui ó pega bombinha aqui ó alguém no chão agora como tá dando só na cara tá hein motoquinha já vai pro suporte vou não olha olha aí ó aí olha aí olha isso aqui não pode mano não abriu nem a boca e atirou é que eu tô rindo ainda não é porque ele atirou pro verão não é bora tô rindo olha o zone dele aí ó fora oi xe maria a minha eu consegui pegar né que esse bolete x4 aqui é todo um processo né finaliza não é em cima é 150 na direita tem aí em cima em cima em cima da direita e na esquerda tem também fica aqui atrás me vai eu vou marcar aqui então fechou fechou pode ruxar aqui na que onde tá trocando aqui no toque não é que ele gira ali ó e 60 nele quem é que vai vir desbaratinado comigo aqui vem 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 já que tá como tá com gancho eu tô eu tô ah 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 porque eu fui voltar mano ah 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 mano tá vendo é por isso que eu morro mano e é por isso que eu morro não não volta não quando volta não quem volta é o acássio mano vamos salvar eles ou você que fala tem que salvar mano o ravi um um sabe o galera de Pernambuco ele não vai não tem mais né vai salvar lá aí não vou ter que ficar direito muito bom ah não direito não dá você tem moeda para salvar os dois é quase que ele vai para o inferno dentro da parte aí eu vou cair lá onde mano agora até que eu caio essa porra tem um luto por aí não mano não cara não tem um lute lá que eu desço tô indo lá então são dois aqui embaixo tá tem um lute aqui ó tô caindo aqui embaixo sai com o Vitinho ali então socorro olha pra mim mano olha pra mim mano cadê meu filho aqui humm dei capa no ela ainda capa no ela ainda mano sacas 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 não vale nem o prato que come bicho bicho ai você me fez muito você me disse assim vai lá no teu luto que eu vou contigo ai uma porra que você vai acho que eu tava indo mesmo não ele pediu para mim Gustavo você obedece a calma mano não sou você não em pleno 2022 joga separado do seu time eu sigo minha calma mano eu eu sigo a calma mano não Vitinho isso fica aí é né sem ser pronto aí sem decisão mano o acaso tá de boa aqui enchendo saco do elo quem tem super que tá aí para começar a rodar a bagaceira eu tenho e tu tá com quantos Vitinho dois, três tem pisando aqui uma coisa me tranca aqui isso aqui né nossa tem lá um barge aqui ó ai caraca rapaz eu acho que foi burrisqueiros ali hein mano paparem a cabeça paparem e ai 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 cotinho e cara bicho esse Vitinho é criminoso bicho esse Vitinho é criminoso meu irmão ai eu trouxe esse é criminoso mano é meu problema aí não aí não abre aí boa e começa a se curar aí mano atrás desse gelo aí faltou só um tá valeu valeu muito E se belas era no gás Valeu Valeu É valeu Valeu 2, 7, 9, 10, 11 kills em quarto lugar Tamo junto mano, valeu Valeu, pra mim tá pago Tá pago Falta 3 queda ainda hein rapaziada Tem um ruim ainda, mas o meu negócio tá na resenha aqui É, mas eu, tá pago mano, tá pago Pago demais, tá pago Tá pago ou não tá tropinha? Porra Tá pago demais mano Eu já tô mais rindo que de meu Deus Pega a W de motocan Não, não, me empolguei aqui no luxo Não, mas você viu aí, mas você viu aí Mas você viu aí E a caça, como problema ninguém vem comigo Mas é, ninguém foi com você mesmo Ninguém, ou eu chamo o charquinho Mano, porra, o charquinho me deixou na mão Meu irmão Eu não ia, eu ia Mas o ventinho falou Volta 1 Aí eu fiquei perdido Não, não O ventinho é café com leite Porra Cega a calda o homem, meu irmão Tem que seguir a calda o patrão Deixa que o sangue Já o Edmar Seguiu a página É não mano O ventinho caiu do lado do Akats Deixa ele salvar Meu velho Se vira Deu embora Vai ter falado sua casa Descer Tererê Placar Não acho que os 20 pontos A gente pega o time do Magão, mano Não sei, Evelyn Essa aqui Essa aqui talvez se o ventinho tivesse com o Akats Daria certo, mano Fala, Eliezer Falta quantas quedas? Três quedas, tropa Três quedinhas Então não, Renata Então não Porque os únicos dias Que a gente jogou bem E ganhou muito Foram os dias Que tava todo mundo ruxando Seguindo a calça certinha Pega aqui, motão Tipo ontem Ontem Ontem, Renata Ontem a gente fez seis buias Por quê? Todo mundo seguindo a calça certinha Tem medo de ruxar Seis buias ontem Você acredita, Renata? A gente deu três buias Nas primeiras três quedas Aí depois deu um apagão Nas três quedas depois E as últimas três quedas A gente ganhou de novo, mano Valeu, Leandro Valeu, João Vitor O squad tem bala O squad tem que jogar pra frente, mano Deitou um ali, ó Tava dando bala lá de cima Vamos comigo um Não tinha como subir Tinha aqui comigo Aí não foi aí, ó Tem que ter sempre um colado Com o homem, tá entendendo? Tem que ter o segurança, mano Eu dei duas babazadas No cara ali dentro da casa Chegava outro cara E lá, ó Acabou-se Mano, eu vou botar Controles básicos O padrão é básico, né? Hein, Akassi? Controles básicos, né? Vou botar o básico Pra ver se melhora pra mim É porque eu sou Um jogador diferenciado, Renata Porra, você tá de sacanagem, Renata Melhor eu tô assim Graças a Deus, Silas A partir do dia 1º do 10 Vamos voltar a fazer Duas lives por dia Uma de manhã de x-treino E uma de manhã Pra jogar ranqueada E uma noite de x-treino, tá bom? Hum, hum, hum Yeah Eu não sei, Leandro Quanto tá pra cá Mas eu sei que nós estamos Pouco ponto do time do Magama É porque assim, Evelyn O problema desse time Sempre foi o freio Tá entendendo? É o problema do time É que todo mundo gosta De atirar de longe O povo pensa que essa porra É tirar o alvo aqui E às vezes é free fire não Ah, para que eu sou sem freio Vai, Botouco De onde, Akassi? Ah, meu Deus Akassi, tu é o cara Que mais atira de longe Que eu conheço, Akassi Eu já tô lá na frente Eu já tô lá na frente ruxando E vocês estão Calma aí, Akassi Não, aí você é errado, mano Aí na hora de ruxar Tu para a mira no já E fica dando bala Não, é porque na hora Que vocês estão ruxando O besta vai strafar E eu tô bugando o pixel Bem na cara dele Não, mas aí você tem que Tá disparacinado Por isso que é A visão de suporte Ora E ó Olha aí, Leandro Você vai ganhar essas três De mercada aqui Boia com bastante kill Acho que nós passa Eles matam Ei, eles o que? Me respeita Alguém da banda Renata Aí, tropa 15 minutos Aí, para se frear a cabeça Vai A casa é o melhor Renata Tamo junto Akassi Bonitinho Akassi Eita, demora da pega Salve, salve, Joaquim LMS Vai lá, vai estudar já Renata Bons estudos, viu amiga Se dedica aí Para mandar um primeiro salário Sem um estrelas Para o homem Tam 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 Bons estudos Bons estudos E com a live tem um placar Nenhuma, mano Nenhuma Oh Bora Vou jogar essa sem óculos, tropinha Que eu estou apelando demais, mano Mas vocês tem que entender Davi Silva seguiu a página Só bora, Leona Bora, bora, bora Vim embora É isso, mano Oxi Aí, aí Tem condição, não É domingo a prova Amanhã tem a aula de 8 às 18 Opa Que legal, hein Boa sorte, viu Renata Vai dar certo, mano Nem estuda amanhã Dá uma descansada na mente Para domingo Fazer uma boa prova, hein Vambora Opa, falta 15 minutos Estão sem like Eu vou pra cá Que eu quero pegar a barre Quem vai comigo aqui Quem vai ser os homens Aí todo mundo Ou vão ficar de pipipi Vai todo mundo Cair na área azul Ou vão ficar de galinhagem Diga logo aí, Akás Eu vou cair na zona azul Deixa os caras cair mil Vai cair mil Cair mil, cair mil Vocês então Cair mil vocês então Bora lá E você, viu meu segurança Agora é nóis, viu Agora o menino chora E a mãe não vê Agora o pau vai entortar Viu pro lado dele E simbora Já avisa pro esquadro Guardar a moeda Guarda quatro moedas Aí pra mim, mano Meu amigo Eu tô dando de bicudo Aqui nos caras, meu amigo Eu dei duas esquentadas Vem, otário Vem Dei duas esquentadas No cara aqui, viu Akás Brilha, Akás Brilha, Akás Ai, vou morrer Só porque você falou Não Matou o Baez Fiquem falando Eu comprei a pistola de Deitei um ai Morri pro outro Aquela esquadra? Mano São três esquadra aqui, mano Tem três lá no meu corpo Tá, Akás Vou cair pro lado Do Akás Aqui, mano Pra me salvar O Akás É Akás FF, mano Achei Vou salvar Vou cair pra lá, mano Será que dá pra cair Lá pro Akás Dá não, né Mil metros É, dá não Mas eu vou cair lá em chip Vou pegar o pulador E vou pra lá, mano Que eu não vou deixar Meu amigo na área azul do solo Não, mano Eu não vou deixar nunca Em pleno 2022 O ano da tecnologia Vou deixar jamais Tem pila aí, gente? Tem, você quer? Vou zerar, mano Eu vou voltar pra ajudar O Akás, tropa Pra ir de carro lá também Ó, aqui tem É, vamos lá de carro Pega aqui Vou pegar aqui Se tudo eu vim É pegar aqui Que pimba é essa mesmo Eu não morro já Tá, relaxe Vamos ver que o seu reforço Tá chegando, meu amigo É, relaxe que o seu reforço Tá chegando, meu amigo É Relaxe, tem dinheiro pra salvar ele? Não 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 Vamos no coração, mano Coração Tem coração aí, rapaz? Tem coração lá no coisa Tem que ser nem reita Salve, Adriele Salve, Rafael Salve o Souza Wesley Tamo junto Tem cara na frente Tem cara na frente, mano A minha frente? Tem cara na frente aí, mano Cuidado Na frente aí, mano Onde? Não tô vendo Garagem Garagem não Tem um atrás do morro aqui, mano É carro veloz aqui, Charquinho Tem cara aqui, cara aqui Cara aqui Ah, não Sai do que eu achava Sai do que eu achava Sai do que eu achava Entra no coração Entra no coração Boa Não, não 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 O Vítimo Lembra daquela trocação Que matou os caras no coração Bem na hora que salvou Porra Daí salvou Daí salvou O cara o que? Casa do God Casa do God Para onde? Casa do God Ah Eu tô chateada com você Por que? Por que tão chateada comigo Que eu fiz? Casa do God Aqui onde eu tô indo Daqui de frente Retão Enviar a voz de Galanca Deixa Guarda o God Aqui na minha frente É Aqui no oeste Aqui Tá Portugal e México Vigi Tá aí não, mano Ele viu certo aí Então, mano Ah, esqueci, mano Manda aí de novo Aquele dia lá Eu fechei o jogo É, tô bemzinho de luta Queria só dois reais Para comprar um coquinho Opa Manda aí de novo Que eu adiciono lá Tô por zero Valeu, Tô Valeu, Jackson Fala Segue, galera 50 likes Para a gente bater Um casinho É a meta da live Sem muito esforço Aquele um casinho gostoso Aquele um casinho maravilhoso Quem puder deixar a sua dedada A sua contribuição Vou agradecer, beleza? Salve, Silas Fala tudo, meu cria Bora Tem cara aqui dentro Aí Aí é contigo, né Ô patrão Aí é com você, né Eu não preciso saber Das suas intimidades Meu amigo 114 Dá um tiro 114 Obrigado Bom, bom, bom Vou salvar aqui Salvar aqui, menino Ô meu Deus do céu Ele fica desconcentrado Sem o Pacheco, mano Ele fica meio desbaratinado Das ideias, mano Eu acho que não, hein Olha lá aí Fala Giovanni Maravilhoso Fala Caio Azevedo Fala Lucas Fala Bruno Hora que bora da tropa Likezão Coraçãozão Ajuda Dá pistolada aí Dá pistolada Não quero não, bó Eu tô sem pistola Olha aqui Pega no meu mastro Poxa Que cara, mano Que onda é essa, Chaquei Não tem condição aí, rapaz Eu vou ver o Pacheco Tudo, mano Do jeito que vocês estão dizendo Eu vou ver o Pacheco amanhã Tô sem gelo Tô sem gelo Toma dois aí Ia dar mais gelo Mas você tá muito desbaratinado Joguei aí Fala pra ele pegar aí Eu não Eu não Esse cara não sabe brincar não Que negócio é esse? Esses caras, mano Tô meio desconcentrado Tô meio estranho Sim, André Eu esqueci Manda o ID aí De novo Em Coleno 2022 Ano da tecnologia E da Copa do Mundo Motoboy Original Melhor do Natal Vamos fazer assim, tropa Fica até o final da live aí Quando acabar O X-treino aqui Aí vocês vão mandando o ID Que eu vou adicionando vocês, beleza? Final da live Vocês vão mandando o ID Eu vou adicionando vocês Vou ficar cheio de amiguinhos Cadê meu time, mano? Deu ver Tá bom Cadê o Pacheco aí, ó? O Pacheco tá Descansando hoje, tropa Hoje foi a vez do Pacheco descansar Eu descanso amanhã No sábado, né? Já que não tem X-treino Trabalhar amanhã ainda Pergunte do quê? Não vai gostar da resposta Ah, já eu Esse tem que atributado aqui, Vitinho Alguma coisa Eu tô, eu tô, eu tô É o quê, Vitinho? O Wesley, o Will, o Sherry, o Adriel e o Rafael Olha, ele tá, ele tá, ele tá Ah, combado, peleiro Que cara Que bando de cara malandro, mano Eles não tão safe, mano Não chegou à escola ainda Tá no primeiro gelo, mas não chegou Dei capa no primeiro que passou Dei capa, dei capa, Vitinho Passou Eu dei capa ali também Então vai, então Rússia Só tem ela aí, mano Rússia não, calma aí É um tiro do celeiro Ah, mano Ai, ai Vai ter bora, Vitinho E me tá faltando só coragem Visse, mano Na moral, vixe Não, o cara foi combado Eu sei, mas aí passa um pro cara sozinho Eu dei capa O Vitinho disse que deu capa também Porque não ruxa, mano E finaliza, tá ligado Mas se você sabe que o cara tá com pouca vida Pula, dá bala e bota gelo pras costas, mano Agora o tropa Vai mandando o vídeo de vocês aí Não ia pra cima não Não tem opção de ir pra cima não, Lucas Enquanto a gente não jogar ruxando, mano A gente não vai entrosar esse time A gente não vai jogar junto O que quebra time Time que não aprende a jogar junto É time que não ruxa, tá ligado Não pode, mano Tem que colar boneco E tentar trocar bala Não morremos do mesmo jeito, tá ligado Morremos do mesmo jeito Vamos morrer trocando tiro, mano Aí esperou cair de um em um, não Ruxa sem medo Os caras não é tudo bom de bala, mano Esses caras não são bons, não, mano Eu só quero que a gente jogue mais junto E com mais coragem, tá ligado Não quero que A gente joga no medroso, mano É, mano, aí AVG, IGF Ele nem tem alfa, né Tem não Valeu, Pablo Valeu, Leonardo E ainda E ainda quem me matou Foi o cara que tava dentro da escola Tá ligado O cara que era pra estar sendo marcado também, mano 68,2, 89 Bora Eu só manter a pela porta ali Beleza, manda aí Eu acho que o Brasil ganha O Hexa é tropinho Eu acho que o Brasil leva o Hexa, mano Ainda Na moral Eu confio, mano 80,2,50 Beleza, claro E assim E nada de errar Mas do mesmo jeito Pois é, Jonathan Tá ligado? Isso é a vida de cor Complicado, mano Mais um dia A gente vai ter que acertar isso Rapaziada Fala, Carlos Eduardo Fala, Monteiro Eu matarei os quatro Eu tenho certeza disso, mano Eles finalizaram Antes da tropinha Eu não percebi, mano Vou caçar uma coberta Vai lá, Odete Beijão Fica com Deus, viu? Mataram o Elo Mara, não vai errar Mara, granada Olha lá Arrucharam nos caras Os caras se perderam Eita, pega Olha lá Tá vendo? O Charo 3 e 4, mano Ganharam desses caras É isso que eu quero Que o time faça Tá ligado? Joga os quatro juntos E ignora esses caras, mano Cara foram amassados Igual um pedaço de pão, mano Naquelas máquinas Que prensa, tá ligado? Fala, Carlos Maravilhoso Jogaram bem, ó Deixa eu deixar o like Pra eles aqui, tropa Eita, motoboyá Pegão Enquanto as quedas Tem essa e mais duas família Oi Baixo, gostei Que 4.2 em 70 Tá bom ele, é? Ele abre loja E não é tão pesado É É que o Magão tá usando Vou achar Eu queria uma versão otimizada, né? Que a galera faz Mas o povo disse que o melhor ainda Que o Blue Steak É a casa é o MSI Sua sensualmente diferente Do MSI ou não? Não sei Eu acho que o MSI buga muito analógico, não Eu vou ver, mano Olha Esse não é verificado Eu sou, mano Vai, vai O time do Clovinho está bolado, viu, tropa? Dois boias já, mano Eu vou destruir vocês Calma aí Calma aí Joga fácil Reguinho não vão ganhador do Clovinho E companhia, mano Olha aí Opa, deitou um 3 em 1 agora Nossa, deu mal, revi Acabou Acabou Não, só vai verificado não, mano Tudo é só teste, pô Bora Garena tem que te patrocinar, mano Se a Garena me patrocinar Todo dia eu faço um sorteio De 100 diamantes pra vocês Aqui no chat Eu faço na hora Oxe, cadê o Acácio? Bora, Acácio Acabou Todo dia eu faço sorteio De 100 diamantes pra vocês, mano Todo dia, sem medo Pode vir, mano Valeu, Ale Tropa Todo mundo que tá na live Assistindo pelo celular Aperta nas estrelinhas, mano Se aparecer resgatar de graça Não custa nada Manda pra nós, faz a boa Fala, Newton Segue a página também Pra fazer a boa É uma caça aí O bolado Esse joga fácil Se não, tá lá Não joga nada Fala, Natasha Boa noite Fala, Newton Carlos Fala, Matheus Eu vim aqui Tropa Humilde Humildade Hum, hum Embora Eu não consigo Sai pra adicionar Salve Não fala Saijinho Fala, Luciano Hum, hum, hum Fica aí Quando acabar a live Adiciono vocês, hein Mano, que amor É esse Desse cara Pra sair Dessas salas Né, mano É Salve Jefferson Boa noite Boa noite Original Boa noite Paulo Boa noite Raíssa Max Boa noite Ramon Boa noite Caique Maravilhoso Caique O homem Melhor do mundo É verdade Mano, ainda não mostrei Meu valor de alpe Nem a caça Tenho que jogar De alpe Mano Que vai ser essa Viu Que vai ser essa Vou mostrar Meu valor de alpe Mano Bora Galera E aí Tropinha Vocês querem O maior toquinho No rush Ou a caça No rush Mano Você quer ver Quem não suporta Nessa mano Deixa com a casa Que é Que é uma caça Que é uma caça No rush Na alpe Boy Alpe E aí E aí Metropa Um Falta quantas Quedas Faltam duas Essa e outra Poxa vida Mano Yeah Fiz um vlog Fiz um vídeo Mano Eu vou mostrar Amanhã Vou postar Amanhã Que amanhã Não tem live Aí eu posto Pra vocês Beleza Galera Vou botar um anúncio Pra passar Enquanto vocês Estão aí na live Enquanto começa a sala Beleza Assista aí Na humilda Tropa Assiste Me diz Quantos Anúncios Vai aparecer Pra vocês Aí Tropa Ei boy Esse dia eu entrei Na tua live Lá Seis anúncios De uma vez Seis anúncios Isso aí Aí eu não quero Só Eu só Tipo Só Em três Só Assim Pra assistir Aí eu não quero Ganhar o pirão Não É Série Corro De Maluco Você pode ter Lá quem tá Em live Bora 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 Vai digitando Pra mim Aí Quantos Anúncios Apareceu Pra vocês Hein Rapaziada Bora 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 Oh É Mano Anúncio Que paga A luz Tropa Mas se Deus quiser Vou colocar Energia solar Rapaziada E vai dar Certo Em nome De Jesus Hum Humildade Só cheguei Ver um Já Quinze Anúncios Não Não é Possível Quinze Anúncios Não Seguiu A página Ah Car Porra Ah Pega Ave Maria Acho que Eu vou jogar Só essa Vistropa Depois dessa Vou meter O pé Mano Demora Essa Semana Que Vem Esse pauta Eu vou começar A fazer live Mas eu vou Ficar só Na ranqueada Não dá Osso Né Vitinho Demais Mas o Pajigo Tava conversando Comigo Eu vou começar Semana Que vem Já me passa A página Daí Que eu já Sigo Lá É 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 Ave Maria Mano Dá Não Tropa Os Três Tem Que Dá Uma Melhorada Aí Nessa 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 Política Aí Mano Se não mudar Todo mundo Vai voltar Jogar Hackeado Exatamente Mano Hackeado Hackeado Tá da hora Mano Tá Tá Fica 30 Tem pouco Viva Mano Fazendo Qual Bypass Tu Viti Pera Agora Sim Mano Eu percebi Que Nesse No Blue Stakes 4 A Minha Ciência Ela É Um Pouquinho Mais Rápida Tu Baixa Um Pouquinho Aqui Que O Pachacui Mandou Mano Já Tô Cinco Cinco Dias Já De boa De boa Oi E aí Cadu Foi quantos Anúncio Mano Seu Estilo Visita aí Pra mim Foi quantos Anúncio Cadu Aqui Mano Bora Abriu Pulou Bora Bora Sem medo Sem medo Sem medo Joga Junto Vamos Vai cair Em cima Daqui Do lado Direitinho Tá Então A gente Joga Nesses Galpons Daqui Tropa Já Vou Afundar Joga Na visão Do Akassi Sempre Mano Vou cair Nesse Galpão Aqui Grande Aqui A gente A gente Briga Com Arma Com Eles Pegou Arma Pegou Arma Ai Um tiro Aqui Esse aqui Mano Ô Rapaz Ficou um tiro Esse cara Mano Tropa Eu dei 199 De dano Nele Mano Eu dei 199 De dano Nele Deu Dois Lá Na garage Outra 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 Isso é Engraçado Não Mano Eu peguei A arma E Porra Eu Rê Pro Lado Vite Morreu Aí Eu Porra Aí Eu Lhe Pro Lado Eu Vi O Cara Ruxando Pulei Deu Três Nele E o Cara Não Morre Mano Olha Aqui Mano Dano Causado 199 Tropa Vai Se Lascar Mano Hum Real Valeu Thiago Diego Valeu Johnny Valeu Lucas Quantos Quantos Anúncio Lula Fala 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 Sidney Fala Vitor Olha os caras Na live Que se mata No barril Porra Eles Quero Que 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 Dois O Ano Da Tecnologia Ele Quer Que 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 Seus Amigos Fala Thiago Boa Noite Mano Quem Foi Ali Que Eu Deixei Um Tiro Mano Eu Dei Um É Claro Mano A gente Prendeu Com A M Não Qual Era O Nome Daqueles Mobary Que Jogaram Com A gente Em Era NP Magão Tu Sim Magão Pelo Amor De Magão Agora Ele Mata Sem Armel Rei Quando Morre Sem Arma É O Gato Né Mano Rapaz Tem Que Aprender A Ceará Mano Foi Ceará 199 De Dano Nele Mano 40 Minutos De Anúncio Tropa Assiste Os Anúncios Mano Como É Que Eu Paga Lúcia Os Anúncios Valeu Alessandro Valeu Tiago Valeu Romário Valeu Yudi Valeu Werley Acacis Aquele Plano 333 E o Mano 333 Consegui salvar No coração Ali A gente Já Vai Calar Em Brasília Lá Para Nossa Carro Volta Para Marcar Rotação E Ganha O Jogo Ainda Bota Um Bandeirão Na Cara Dele Aquele Guy Tá Ligado Naquele Jeitão É Verdade Vamos Não Pega Logo Escolheita Aí Você Deu As Três Agachada Nele Pega Logo Escolheitinho Um Acho Um Você Agachou Três Vezes Colete Que Que Você Quer Você Tá Querendo Ele Mano Tá Ou Não Tá Rapaziada Tá Mente Contra É Mesmo Já Tinha Salvado Já Tinha Malandragem Né Os Caras E Pra Ir Mano E Na Moral Mano Eu Rir Demais Tropa Eu Rir Demais Mano Rir De Que Motoquinha Do Charquinho Cadê Charquinho O O Vamos Para Brasília Né Mas Eu Não Quero Mais Borro Que Não Mano Mas Brasília Exatamente Marcio Acaso Foi Contratado Para Salvar Nós Porra Sala Bugou Para Mim Deu 9 9 Mas Tu Volta Tu Acha Vou Relogar Tá Mas Eu Acho Que Tem Gente Brasília Hein Tem Tem Lá Na Escola Lutearam Lá Na Escola Tem 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 Bem No Meio Do Brasília Agora Vindo Pra Cá Ai Corre Aí Voltei Já Não Tem Nem Vem Pra Cá Bom Pachequinho Pachequinho Foi Com a Namorada Dele Dar Um Rolé Acaso Estou Indo Lá Pra Central Viu Mano Pega A Terolesa Mano Aí Não Tem O O Fazer Não Aí Já Era Central Será Foi Luteada Foi Pessoal Da live Tá maldoso Aqui Se joga Da ponte Fala Fala Essas Coisas Não Acaso Que O Pace Entende Que É Coisa Errada Não Nem Lê Esse Comentário Não Mano Tem Cara Comigo Aqui Tem Um Minus E Um Sonho Mano Tá ligado Né Vou Subir A escadaria Tu Consegue Ficar Vivo Subiram Tá Buxando Aqui Tá É Marieta 500 Moedas Mas Vou Cair Quanto Mandei Vintinho Tá Tem que se divertir Tropa Hoje a gente tá mais na resenha Mano Não esquenta não Hoje a gente tá mais brincando Relaxando Hoje é sexta-feira Mano Hoje a live é pra tirar um sorriso Do seu rosto Mano Quem aí já deu um sorrisinho Na live do Motoka Digita um no chat Mano Um sorrisinho Só Aquele sorrisinho De canto de boca Não precisa nem ser aquele sorriso Mostrando os dentes de piano Não mano Fala pra mim Quem deu um sorrisinho Só já na live do Motoka Digita um aí Tá bom Minha missão tá cumprida Corre 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 Eita Salva logo Já era Já era Tem que ir Lutear Tem que ir salvar Se eles querem lutear Tem moeda pra salvar Um dia só Vai Bora Bora jogar Outra coisa Não sei se eu vou jogar a última queda não Tropejo Eu vou assistir só essa Acho que eu não vou jogar também não Vale barril Eu vou jogar a última queda não Valeu Mano Mano Acho que eu vou jogar com vocês do chat em mano Tipo abre o código da equipe Abri o código da equipe aí mano Libera a senha pra você jogar comigo Não é um brincadeira Eita pega Mano É muito barulhenta Tá repreendido Tropa Muito barulhenta Esse carro Mano Obrigado aí É nóis Tamo junto Deixa o like Compartilha a livezinha A livezinha vai acabar já já Mas domingo tem mais Tropa Domingo tem mais motoboy Amanhã eu vou postar o Story lá Mostrando documentação da casa Mano Contando a história Quem puder fazer a boa Mano Vou agradecer Viu Valeu 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 Obrigado Obrigado pelo like Seus maravilhosos Que que é isso Bora Isso Romário Mas vai dar certo Mano O time O time vai se ajeitar Viu Romário Essa semana A gente jogou bem melhor Já Pode ser Que essa semana O time se ajeita É só a gente Assim Na verdade A gente fica bem Algumas partidas Tá ligado O time Só tem que aprender A Tipo assim Mano O time Ele tem que aprender A Como eu posso explicar A manter a consistência Entendeu E a farfada Fala Ramos Seu safado Beleza Beleza Então é isso Família Eu vou finalizar Por aqui Mano Obrigado a quem assistiu A live Domingo Eu tô aí Na livezinha Com vocês Fiquem com Deus Muito obrigado Beijão Tamo junto Foi Tchau 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 Tchau